Elisa, Elisa, se você me mata, vai o sol de merda Vai o sol de merda, vai o sol de merda M Padre se te deve! Ela se me mata, vai o sol de merda Vai ser te deve! É perdiça, é perdiça Se você me matar Mas eu te pego Mas eu te pego É perdiça 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Música Tchau, tchau. 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 Tchau.